Olá, você que está interessado em conhecer como funciona a nossa metodologia de aprendizado e querer desta forma fazer um dos nossos cursos que está dentro da nossa plataforma de ensino à distância a qual você poderá ver através da descrição o link vamos mostrar para você como funciona através de uma parte, de uma forma abrangente teórica como funciona a nossa metodologia de formação de aprendizado então, nossa metodologia de aprendizado está baseada na psicologia comportamental canina ou seja, o behaviorismo estudamos desta forma os determinados comportamentos e interagimos dentro de uma parte de um plano físico interiorizado e exteriorizado através de exercícios de uma formação estática passando para o trabalho e desenvolvimento dinâmico onde os cães, digamos assim por dizer, os cães dessa forma terão o mínimo do estresse dentro do aprendizado entre você, entre o doutor, o proprietário do cão e para a finalidade que você queira com esse cão desta forma, de uma maneira motivacional os cães vão aprender a gostar de aprender e colaborar através do aprendizado dentro dessa metodologia a qual nós aplicamos então, eu estou mostrando para vocês aqui na louça um pouquinho, entre uma parte teórica, como funciona o nosso trabalho e como você vai aprender através da nossa plataforma online como você vai aprender a estar desenvolvendo e compreendendo e preparando cães para mais diversas finalidades então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da nossa metodologia então, a nossa metodologia é dividida em quatro partes é o que eu chamo de quadrantes que é a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta e a última fase então, eu vou explicar como vamos estar trabalhando e como vamos administrar isso dentro da nossa plataforma de ensino e como também trabalhamos no dia a dia no desenvolvimento e no aprendizado com os cães então, a primeira fase, o aluno você vai compreender ali como nós trabalhamos nós vamos entender como funciona o instinto e como vamos trabalhar a favor dele utilizando o aprendizado como nós vamos aplicar o aprendizado usando o instinto porque a maioria das dificuldades principalmente no trabalho em resolver, em modificar comportamentos em resolver as situações de uma maneira mais rápida e precisa dentro do ambiente doméstico vão envolver e não envolvem o instinto porque trabalhamos com cães então, você vai compreender como nós vamos trabalhar o instinto inserindo o aprendizado para obtermos respostas a segunda parte desta primeira fase é como vamos formar a cadeia de comportamento ou seja, você vai compreender o que é a cadeia de comportamento como construir a cadeia de comportamento de várias formas para as finalidades que você precisa e quão benéfica é compreender, entender e construir a cadeia de comportamento para a comunicação com os cães para o resultado dentro do ambiente doméstico para o trabalho de desenvolvimento com cães espéticos modificação dos comportamentos redirecionamento dos comportamentos de cães agressivos principalmente como é importante você compreender a cadeia de comportamento a aplicação da saciação e privação é como eu digo para que funciona a saciação e privação no trabalho dos cães no geral dentro do aprendizado e na formação então você vai entender como a gente aplica quais as fases que vamos estar passando dentro desse processo de saciar e privar onde vamos entender duas palavras que é querer e precisar então desta forma vamos entender como funciona a saciação e privação para os cães no ambiente de residência e como vai funcionar o trabalho e como vamos administrá-lo esse trabalho de saciação e privação para os cães de utilidade no geral como os cães de esporte, polícia, etc então você vai aprender a entender como funciona a saciação e privação uma parte importante dentro dessa primeira fase que você vai aprender dentro do nosso curso que faz parte da nossa metodologia e está dentro do behaviorismo a formação dos cães dos animais no geral é a fisiologia do comportamento você vai entender através dela a compreender os comportamentos que os cães mostram de certa forma de uma parte exteriorizada que é aquilo que o cliente olha é aquilo que vemos o cão fazendo mas e que você precisa entender que para você ter uma determinada resposta de forma mais precisa mais motivada e mais rápida talvez por parte do cão de acordo com aquilo que você busca no seu trabalho você vai precisar entender como funciona a fisiologia do comportamento então essa é a primeira fase desse quadrante do aprendizado que nós ensinamos a você e vamos estar ensinando a você aí dentro do nosso curso online nosso curso de formação de treinadoras de distância através de videoaulas passo a passo segunda parte da formação dentro da nossa metodologia comportamento operante comportamento respondente reflexo condicionado estímulos de respostas esses quatro itens são de suma importância segundo a segunda fase do quadrante para você compreender como obter o comportamento operante qual benéfico ele é para a resposta e para o aprendizado dos cães direcionamento de respostas direcionamento de maus comportamentos e assim por diante quão benéfico é o comportamento respondente por parte dos cães e a diferença entre eles na formação e a facilidade de obter a resposta compreendendo essas duas partes importantes que são comportamentos operantes e respondentes reflexo condicionado é importante você entender como vai funcionar a gente está falando uma parte mais abrangente não explicativa para você entender a nossa metodologia se você quer compreender mais inscreva-se dentro dos nossos cursos que nós estaremos explicando para você passo a passo reflexo condicionado como vamos trabalhar administrar isso na mente dentro daquilo que o cão esboça daquilo que está aparente dentro dos cães como vamos administrar esse trabalho na formação de um reflexo condicionado estímulos e respostas como administrar os variados estímulos e estímulos compreendendo eles para obtermos as respostas que buscamos como eu já disse anteriormente seja ela lá na residência lá no convívio entre os proprietários nos conflitos que existem lá dentro da residência entre o cão e o seu tutor seu proprietário tanto para o trabalho e desenvolvimento para cães de alto rendimento para cães de utilidade e etc então essa é a segunda fase dentro desse quadrante do aprendizado que faz parte da nossa metodologia que é baseada na psicologia comportamental canina o behaviorismo que é uma base através de estudos como você pode ver que servem para todo tipo de formação de cães para que você precisa portanto você precisa compreender cada uma destas fases a terceira fase dentro do aprendizado uma fase super importante onde você vai compreender como funciona a pirâmide do aprendizado você vai ver através das escalas dentro da pirâmide você vai ver através dessas escalas o esquema de reforçamento a escala de reforços e os marcadores de reforços como vamos usar esses marcadores e como vamos reforçar esses marcadores para obtermos determinado comportamento quais as ferramentas que vamos utilizar as ferramentas de referências para esses marcadores e como vamos utilizar subindo esses degrais dentro da pirâmide do aprendizado e compreendendo todo esse processo do reforço que é aquilo que a gente precisa para obter e capturar um comportamento e obter a resposta que a gente busca então gente primeira segunda e a terceira parte para você entender que treinar e formar e obter respostas dentro do aprendizado e formação de cães precisamos respeitar e compreender cada uma dessas fases para podermos assim então gerarmos conflitos não aprendizados não precisarmos estar o tempo todo corrigindo comportamentos que poderíamos de uma forma correta e precisa ter marcado ter buscado essa resposta por parte do cão a quarta e última parte dentro desse quadrante do nosso nossa metodologia é a parte onde você vai administrar e buscar o repertório que você quer para o trabalho PET como eu já disse anteriormente para o trabalho de alto rendimento trabalho esportivo utilidade para o seu cartão de visita o seu cão de show o seu cão de apresentação então você vai administrar e vai compreender como vamos trabalhar agora na prática digamos aqui já é a parte prática como vamos trabalhar isso no dia a dia então você vai aprender a elaborar os treinos compreender tempo resposta tempo e exercício por parte do cão vamos aprender a construir a fase genérica dentro do repertório que você busca a fase da discriminação discriminativa que a gente chama por parte do trabalho que você está desenvolvendo você vai compreender que cada exercício cada repertório tem a sua fase começo, meio e término digamos dessa forma entre parênteses teremos a fase da modelagem dentro do trabalho da formação estática a coisa da forma dinâmica agora o cão dará a resposta mais precisa sem conflito sem estresse motivando e sendo motivado e a última parte que é a parte da diferenciação chamamos a parte da lapidação estaremos sempre lapidando sempre modificando e sempre diferenciando para o cão aquilo que ele já sabe dentro do repertório que você construiu isso faz parte da nossa metodologia de aprendizado o behaviorismo como eu já disse no começo estudamos as origens dos comportamentos interagindo dentro de um plano físico interiorizado e exteriorizado o que eu quero dizer com isso aprendemos através desta forma deste quadrante a trabalhar emocional e físico dentro dos cães porque é ali o segredo entre os problemas que vão estar sempre acontecendo dentro do ambiente doméstico dentro do cão pet lá na residência e você vai compreender dessa forma a construir o emocional e físico para trabalhar desenvolver o seu cão o seu cartão de visita o seu cão de trabalho para aquilo que você busca como finalidade então portanto se você tem interesse em fazer nossos cursos online entre dentro da nossa plataforma e veja os cursos que estão disponíveis acesse lá www.escoladoadestrador.com.br Ok?